Hoje, entre o Mestre e os discípulos, Oberon Silva, voltando ao nosso self divino, através do Breferianismo, serão apresentados em português, com subtítulos no arábico, holacês ou vietnamense, bulgariano, chinês, tchecoslovak, inglês, francês, alemão, hindi, hungarian, indonesian, italian, japonês, korea, malay, mongolian, persian, polish, português, bunjabi, russo, espanhol e thai. Nas escrituras, o corpo humano é muitas vezes referido como o templo de Deus. Contudo, é um privilégio incomum para qualquer alma obter essa morada sagrada que abriga o divino, uma vez que é realmente uma bênção ser renascido como ser humano. Em várias ocasiões, Suprema Mestre Shin Hai tem falado sobre a raridade deste fenômeno. Contudo, é um privilégio incomum para qualquer alma obter essa morada sagrada que abriga o divino, e com a sociedade, com as pessoas em que você foi nascido. É muito difícil. Para ser humano, você precisa de algum benefício. Você tem feito algo de bom no passado para ser capaz de escolher uma raiva humana. Como o templo vivo de Deus, o corpo humano é inteiramente equipado com maravilhas milagrosas que podem ser despertas naqueles que são espiritualmente conscientes e têm fé completa no Criador de toda a vida. Inédia, termo em latim para jejum, é a habilidade humana de viver sem comida. Desde tempo imemorial, sempre houve indivíduos que conseguem se sustentar no prana, ou força vital. Por meio da graça da providência, inediantes, pessoas que seguem o estilo de vida livre de comida, conseguem usar a energia da natureza para se sustentarem. Esses seres são conhecidos como respiratorianos, pranarianos ou inediantes, solarianos ou aquarianos. E eles vêm de todas as esferas de vida, de diferentes culturas e de todos os cantos do mundo. Realmente, as possibilidades e milagres nesta vida, como nosso benévolo Criador tem criado para nós, são infinitas. Só precisamos conectar interiormente para reconhecer nossa imensidão ilimitada como filhos de Deus. Suprema Mestra Xinhai tem recomendado amorosamente uma série semanal na Supreme Master Television para introduzir aqueles indivíduos do passado e do presente que escolheram viver livre de comida na Terra. Que suas histórias espirituais te encantem, que corações sejam abertos e horizontes expandidos. Agora, nos convidamos a se juntar a nós para a parte 3 do nosso programa de 4 partes, Oberon Silva retornando ao nosso eu divino por meio do respiratorianismo, em Entre Mestra e Discípulos. Este programa discute a possibilidade de respiratorianismo, ou viver sem comida, e não é uma instrução inteira. Pela sua segurança, por favor, não tente parar de comer sem orientação profissional apropriada. Numa dieta de 2 mil calorias, mais ou menos, a gente gasta em torno de 1.400 para metabolizar o alimento. Então é contraditório comer quase. Albert Einstein falou, tudo é energia, então está claríssimo que nós somos um. E a diferença entre as coisas e as pessoas são as diferentes frequências de energia, que moldam os elementos materiais. Mas, no princípio básico, se a gente traz a comida para dentro da nossa boca, a gente está trazendo a mesma energia que nós somos. Então, a gente poderia trazer a mesma energia, que é uma só, através da respiração, ou através de um estado de consciência. Saudações generosas telespectadores. Hoje retornamos mais uma vez ao vasto e multifacetado país do Brasil, na América Latina, para falar com Oberon Silva, um respiratoriano de grande coração, que tem um profundo respeito pela vida. Oberon tem vivido sem comida por nove anos. O que é o Brasil? O que é a família? Crescendo em uma família que respeita a vida, em que todos os membros aderem a este princípio por meio de seu estilo de vida dietético à base vegetal. Oberon era um receptivo desde muito cedo aos valores mais exaltados da vida humana. Após testemunhar a incrível transformação de sua mãe, quando ela fez a transição à dieta livre de alimentos, Oberon também decidiu viver de Brana. De fato, toda a família, com exceção da filha mais nova, passou pelo processo de 21 dias. Olha, seis meses antes do meu processo, eu assisti de perto o processo da minha mãe. E eu não tinha dúvida nenhuma de que aquilo era possível, e aquilo era pra mim também. Então, medos, qualquer tipo, tudo se tornou tão fluido, tudo indicava e empurrava pra isso. Que foi só não resistir, tudo aconteceu. Parecia que Deus realmente estava colocando a gente nessa, bem desse jeito. A partir de suas experiências pessoais, Oberon chegou à conclusão de que o corpo humano possui habilidades inimagináveis que estão só esperando serem utilizadas. O corpo humano é engenhosamente divino dentro dessa arte divina de compor a matéria. São mais ou menos... Bom, eu não vou arriscar colocar esse número, porque pode ser uma bobagem, tá? São trilhões de células, que cada uma delas tem milhões de funções. Incrivelmente, cada célula sabe a função de cada uma das outras tantas células. Então, nós somos uma inteligência. Claro que por toda essa questão de vibração, de densidade, de percepção limitada, A gente teve que acessar um mecanismo de sobrevivência, que é o mecanismo que rege o reino animal. A fome, comer, dormir. Então, tudo isso é natural, não é ruim. Mas, a gente pode despertar para algo mais sutil, mais consciente. E aí, a partir dessa consciência, dessa tomada de consciência, que vai trazer uma vibração mais elevada, vai estar resgatando a inteligência divina, a inteligência ilimitada, que é esse veículo. E ele, por si só, vai colocar todos os elementos que eu preciso para desempenhar a minha tarefa. Simplesmente, a vibração traz essa inteligência, essa inteligência ilimitada. E ela opera, assim como ela multiplica as células, ela cria esses elementos. Do nosso organismo. Viver de prana é uma realidade que a humanidade deveria reconhecer. É uma parte natural da vida que nos auxilia a realizar Deus. Às vezes, as pessoas querem uma explicação científica. Eu sei que há como explicar. A gente tem um livro do Michael Wenner, que é Life from Light, que fala, na visão de um médico, essa possibilidade. E agora, recebi há pouco uma matéria de um doutor mexicano, um cientista mexicano, que fala sobre a fotossíntese humana. O próprio Ira Ratamanec fala do processo do despertar da pineal, liberando melatonina, através da luz que entra pelos nossos olhos. São explicações. Mas, assim, tenta explicar o amor cientificamente. Quando você conseguir explicar o amor cientificamente, vai ser muito fácil explicar, viver de luz cientificamente. Como uma grande mãe cósmica, que está olhando por mim, que está me acompanhando. Mas eu tenho a consciência de que Deus é isso. Isso. Eu, você e tudo. E não tem diferença. Não há separação em nada. Tudo está orquestrado dentro da perfeição. Essa consciência, oniabrangente, tem todo um plano que se desenvolve. Então, eu, às vezes, me permito me sentir um ser menor embora eu saiba que eu sou essa consciência. A humanidade, ela com certeza está aqui como uma escola em evolução. Então, as pessoas falam, ah, mas desde tal era a gente é assim. por exemplo, com o fator comer. Por que que vocês estão inventando essa de não comer? A gente tem dente, a gente tem a parede digestivo, mas por que não evoluir? a gente sabe que o nosso organismo é totalmente adaptável, versátil. E a gente já sofreu mutações ao longo da nossa evolução. Então, essa talvez seja uma nova etapa para alguns, a princípio. Então, eu percebo que dentro dessa grande escola que é a vida e que nós nesse momento vivemos o ser humano nesse estágio do nosso aprendizado e da nossa evolução, a gente vem se reconhecer Deus. e para alguns é um processo doloroso e lento que envolve inclusive muitas vidas. Para outros é um reconhecimento. Talvez Deus brilhe mais forte dentro de alguns por um merecimento e encurte o caminho dessas pessoas. Para outros de repente a pessoa precisa de mais aprendizado. Para a obra ou viver de luz torna-se uma jornada interior para redescobrir seu verdadeiro eu. Ao desistir do alimento físico considerado crítico para a sobrevivência humana e ao cultivar-se por meio da meditação Oberon entra no reino do divino. Eu antes de fazer o processo a minha vida era muito voltada ao esporte a prática física o trabalho braçal no sítio com foice com enxada fazendo horta plantando árvores e fiz o processo resquícios dessa vida se repetiram né a minha meu entusiasmo com o esporte e aquela possibilidade que o corpo me me dava né de de estar atendendo a esses estímulos todos aí então percebi que eu tava colocando energia muito pra fora e que eu poderia canalizar essa energia pro meu desenvolvimento espiritual então encontrei o yoga e aí a minha vida ficou entre o campo né as práticas de da vida no campo e as práticas físicas com com o rata yoga né com o raja yoga e e o karma yoga e aí então depois disso eu tive uma experiência que foi uma viagem de nove meses com pouquíssimo dinheiro bem entregue a providência divina de estar vivendo os milagres mesmo acontecendo e foram treze países da europa o caminho de santiago percorrido em silêncio oitocentos quilômetros sem comer em dezenove dias mas sem comer foram dezoito dias teve um dia que não deu pra escapar não por uma necessidade física mas por uma questão social ali uma circunstância que me prendeu a isso foi tudo maravilhoso o corpo é perfeito né ele entende quando a situação é e ele dá um jeito na comida embora ele sinta o peso né de novo de tá entrando naquele mecanismo de digerir quebrar e tal ele resolve e aí decorrente dessa viagem que terminou na índia dois meses de índia junto ao meu irmão eu volto pro brasil e escrevi um livro né o viajando na luz que relata essa experiência de tá peregrinando né 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 de tá entrega a providência divina sem nenhum tipo de de medo ou receio de que eu estaria ficando na mão e isso mais uma mais uma mais uma uma ação de que as coisas fluem é só confiar é só entregar e aí eu escrevi então o livro e comecei a junto a ele tá trabalhando essa questão de levar essa percepção de que viver de luz não é não comer é viver da luz divina que é possível inclusive comendo viver dessa luz divina e claro também falar é possível a gente acessar possibilidades muito além do não comer talvez muito mais absurdas para a compreensão humana como a desmaterialização do corpo e a rematerialização do corpo ao bel prazer né e aí não comer fica uma coisa pequenininha e aí junto com essas palestras sobre consciência prânica eu levo também o livro né que agora tá tá em inglês também e a minha vida hoje então ela ficou bem agitada o que ocorre durante o processo de transição de 21 dias para se livrar da comida três semanas dividida em corpo físico corpo emocional corpo mental limpeza em todas essas extensões do nosso ser equilíbrio entre elas e mudança de um padrão de crenças naturalmente acontece um processo mais ou menos assim do quarto até o sétimo dia de você estar sendo alimentado através da energia sutil e o corpo não entender muito como é que é esse mecanismo e aí você em função de você não tá perdendo energia com a digestão você fica com mais energia e aí você perde o sono então é bem comum que do quarto ao sétimo dia as pessoas não durmam mas a partir do momento que entra o suco porque é uma semana sem absolutamente nada e as duas últimas semanas tomando sucos aí no momento que entra o suco o ano e aí você tem mais tempo de sono mas a gente não trabalha nem o não comer a gente trabalha esse mergulho interno a percepção de si mesmo a percepção de como são os mecanismos do ego e a partir disso a desconstrução dos sistemas de crença limitantes compassivos espectadores obrigado por sua gentil companhia para este episódio de entre mestre e discípulos juntem-se a nós de novo no próximo domingo quando continuaremos com a parte 4 de Oberon Silva retornando ao nosso eu divino por meio do respiratorianismo a seguir vem boas pessoas boas obras após notícias de destaque por favor sigam sintonizados na Supreme Master Television com gratidão com que nosso planeta e todos os seres continuem a estar imersos na ilimitada misericórdia do céu compassionated thank you for your gently company for this episode of 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 between master and disciples join us again next Sunday when we continue with part 4 of Oberon Silva returning to our divine self through brifarianism coming up next this good people good works after noteworthy news please stay tuned to Supreme Master television with great forness may our plant and all beings continue to be immersed in heaven boundless mercy for more information about Oberon and his work please contact Oberon C. Silva Caixa Postal 108 São Lourenço Minas Gerais Brasil CEP 37 47 000 E-mail viajandonaluz at gmail.com Literature on living food free for a complete list please visit www.supremastertv.com forward slash brifarians for more details please visit www.supremastertv.com forward slash bmd off off on